Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu quero que você pegue sua xícara de café com um cafezinho, porque hoje nós temos o vídeo hashtag 3, que nós vamos ver a explicação da programação do handler. Então para você que não entendeu a explicação por inteiro, ou por partes, ou para você que entendeu e quer dar uma revisada, esse vídeo vai ser ótimo. Eu quero que vocês comentem nos comentários o que vocês descobriram de novo, o que vocês aprenderam de novo. Por exemplo, ah, eu não conhecia essa função, ou eu conheci e agora entendi como que ela funciona. Enfim, comenta aqui embaixo, me dá uma boa noite, para a gente poder conversar um pouco. Queria avisar que nós estamos com 15% de desconto na nossa CNC 2.1, lá na nossa loja. O link está aqui na descrição, né? www.lojamaronard.com. E utilizando o cupom que está aqui embaixo na descrição, que é o AgoraVaiCNC15, você consegue mais 15%. Por que mais? Porque já tem 12%. Agora você vai conseguir mais 15%. Ou seja, você vai ter um total de 27% de desconto na sua CNC. Então agora é a hora, porque esse cupom só vai funcionar para as primeiras 20 CNCs vendidas com ele. Queria agradecer muito a você, que apoia o nosso canal, que curte, compartilha os vídeos, sempre está comentando. Também a galera que foi lá no Apoia-se, que está contribuindo financeiramente com o nosso canal. Essa ajuda é muito importante, galera. Então, meu, muito obrigado. E vocês já sabem que se precisarem comprar componentes eletrônicos para os seus projetos, basta entrar no baú do eletrônico e o link está aqui embaixo na descrição. Mas chega de falar, Mario, bora ver o vídeo logo. Mas calma, meu filho. Você só está vendo esse vídeo, você só está assistindo essa explicação da programação por causa disso, meu querido. Então, se bora para a programação. O que foi? Negócio de café. Bom, agora vamos explicar a programação do Handler, pelo menos a programação até agora, que nós vamos implementar muito mais coisas no Handler ainda. Porém, essa é a base de todas essas implementações que nós vamos fazer. Nós temos basicamente duas programações. Uma que eu chamei aqui de transmissor e a outra que eu chamei de receptor. Mas lembre-se que nós estamos trabalhando com um transeptor NRF24L01 e por ser um transeptor, ele transmite e recebe. Então, nós estamos transmitindo informações tanto do controle para o robô, quanto do robô para o controle. Então, tecnicamente, não existe um transmissor ou um receptor. Mas só para ficar explicadinho, galera. Essa programação que eu chamei de transmissor, vocês vão fazer upload no Arduino do controle. E essa daqui no robô. A gente começa aqui incluindo a biblioteca SPI, porque esse módulo RF24 faz a comunicação com o Arduino através do protocolo de comunicação SPI. Incluímos a biblioteca do RF24 e isso facilita muito a nossa vida. Porque nós incluímos aqui subcódigos, na qual, aqui nessa programação mais superficial, nós conseguimos basicamente utilizar as funções que já estão prontas. Nesse ponto aqui, nós criamos o objeto rádio, para que a gente possa tratar ele, para que a gente possa manipulá-lo durante o nosso programa. Por exemplo, mandar o rádio escrever, que seria o nosso RF24. Você poderia ter escrito transeptor aqui, eu preferia escrever rádio. E além de declarar o nosso objeto, a biblioteca RF24 nos pede para parametrizar os dois pinos, que serão ligados aos terminais CE e CSN do nosso módulo. Eu escolhi o 48 e 49, porque a gente está trabalhando com Arduino Mega. Muita gente perguntou se dá para trabalhar com Nano. Dá, galera. O problema é que a gente vai ter que ler muitas informações no receptor do controle. Temos os analógicos, os botões. E é legal utilizar o Mega, que tem muito mais entradas analógicas e digitais também. Já no robô, é sempre bom deixar o Mega, porque nós vamos implementar bastante coisa. Mas no comecinho, dá para você testar sim com o Uno. Aqui, conforme eu já expliquei em outros vídeos, nós estamos dando nomes às constantes, utilizando o hashtag Define. Basicamente, o que ele faz? A gente dá nome para as constantes, sem ocupar espaço do microcontrolador. O próprio compilador, na hora que você faz a compilação do seu código upload para o Arduino, ele substitui o nome da constante pela própria constante. Então, para ficar bonitinho, eu chamei o pino A0 do Arduino de analógico esquerdo Y. Conforme foi ensinado no vídeo anterior, dessa série do Hunter, de construir a sua própria robô esteira. Você vai pegar o analógico esquerdo Y, que é o eixo que ele se move, e vai ligar no A0. O analógico direito X vai ligar no A1. Isso daqui deixa muito mais fácil de a gente trabalhar. Basicamente, aqui nós criamos uma estrutura de dados para que a gente consiga fazer a transmissão para o robô e a recepção dos dados do robô. Aqui eu já considero que você está entre o básico e o intermediário da linguagem C. Utilizando o tipo de dado strict, nós podemos declarar variáveis de vários tipos, por exemplo, float, int, de diferentes tipos, e juntá-los todos numa estrutura só. E isso é muito útil quando nós temos que trabalhar com várias variáveis no programa, desde que elas tenham algo em comum. Então, eu vou explicar de uma forma mais simples por que eu utilizei a estrutura de dado strict e também o comando typedef. Vamos dar uma olhada aqui na função write do RF24, da biblioteca dele. Basicamente, você informa aqui de qual variável você quer tirar o dado a ser transmitido e o tamanho desse dado. Perceba que nós só podemos colocar uma variável aqui, mas nós temos diversas variáveis para transmitir e também para receber do robô. Vamos focar no que nós vamos transmitir. Por exemplo, o valor de 0 a 255 referente à velocidade. Nós também vamos transmitir valores de 0 a 3, que será armazenado em uma outra variável que vai fazer com que o robô vire. E depois vamos transmitir diversas outras. Como que nós colocaríamos essas três ou essas duas variáveis aqui dentro? Não tem como. Então, para isso que nós criamos a estrutura. Para que essa variável, dados transmitidos, de certa forma, contemple o valor dessas três juntas. Tá bom? Então, você pode entender que essa variável contempla o valor de todas essas três juntas. O que você colocar aqui vai ser levado até esta variável dados transmitidos e a função .write vai transmitir o valor de todas as variáveis que você declarou aqui dentro do seu struct. TypeDef nós basicamente utilizamos para poder criar sinônimos de tipos de dados. Por exemplo, dados transmitidos representam todas essas variáveis, assim como os dados recebidos. Neste caso aqui, exclusivo do nosso programa, é só para ficar mais claro que dados estão sendo transmitidos e quando os dados estão sendo recebidos. Aqui nós declaramos as variáveis globais. Declarei para poder armazenar o valor do analógico R2, o valor do analógico Y e do X também. E também o estado de um botão do controle. Nós já voltamos nessa parte aqui. Primeiro vamos ver como nós fazemos para abrir os pipes para iniciar a comunicação e definir também o endereço. Basicamente, o módulo RF24 se comunica com o outro ou com outros através do que eles chamam de tubos, os pipes, traduzindo para o português. Aqui nós temos a função que abre o tubo de escrita, ou seja, o tubo que permite com que o nosso controle transmita para o nosso robô. E aqui nós abrimos o tubo de leitura, que permite receber dados transmitidos pelo robô. Basicamente, você define então por qual endereço ele vai transmitir o dado e por qual endereço ele vai receber o dado, pois ele não pode fazer isso pelo mesmo endereço. Dessa forma, haverá uma confusão na hora de tratar os dados. Então, basicamente aqui, nós criamos um vetor constante do tipo byte com duas posições e declaramos o primeiro valor. 0, 0, 0, 0, 1 e 0, 0, 0, 2. Esses são os dois endereços. Depois, nós só escrevemos endereço entre colchetes 1, que é referente a este endereço aqui, o 0, 0, 0, 2. E depois, colocamos aqui o número do tubo, porque você pode ter seis tubos abertos, de 0 a 5. Então, aqui nós poderíamos ter colocado o tubo 0, o tubo 1, mas não é necessário informar o 0. Então, só informamos o primeiro e declaramos que o endereço dele vai ser a posição 0 aqui no nosso vetor, que seria o valor de 0, 0, 0, 0, 1. Aqui em cima, iniciamos o nosso rádio. Basicamente, falamos para ele começar a trabalhar. Declaramos o pino LED indicador radiação gama como saída. Eu coloquei esse LED indicador radiação gama para poder demonstrar para vocês como fazer no programa, escrever o programa no Arduino, para receber dados do robô. E esse LED é basicamente um exemplo. Nós simulamos como se tivesse um sensor de radiação gama no nosso robô, que pode ser muito útil. Não que exista, tá, galera? No caso do sensor de radiação gama no robô, é só um botão, que poderia ser um sensor com uma saída digital, por exemplo. E quando nós pressionamos esse botão, ou soltamos, esse LED aqui muda o status dele. Ou seja, nós podemos controlar o robô e o robô também transmite informações. Utilizando a função set PA level, nós podemos definir a potência da transmissão, do PA. Alterando essa parte aqui para mínimo, você tem a potência mínima dele. E o que vai dar em torno de uns 5 metros no máximo, galera. Ah, mas por que eu precisaria diminuir a potência de transmissão? Tem várias aplicações que dariam, e que eu vou estar postando em próximos vídeos aí, que são aplicações muito interessantes. Colocando o high, você tem como se fosse uma potência média. E colocando o máximo, tá bom? Você tem a potência aí, que pode chegar a 1 quilômetro de transmissão. Lembrando que eu estou usando o NRF24 mais o PA, que seria etapa amplificadora RF, mais o LNA, que seria antena, tá bom? Não pense que é só pegar o NR24L01 e acrescentar uma antena, que ele já vai ganhar potência. Não, você tem que ter etapa amplificadora também. Muita gente se confunde. Aqui no Set Data Rate, nós podemos mudar a capacidade de transmissão de dados, a velocidade. Nesse caso aqui, o nosso módulo, ele pode transmitir até 2 MB por segundo. Nós abaixamos para 250 Kbytes por segundo, pois dessa forma nós podemos conseguir aí uma performance maior na distância da transmissão. Mas, Marlon, vai deixar os comandos muito lerdos? Galera, 250 Kbytes por segundo para a quantidade de dados que nós estamos transmitindo para o robô, você nem percebe no tempo de resposta ali do controle. Ele fica muito bom mesmo com 250 K. Se você começar a encher de dados para transmitir e perceber que o tempo de resposta fica lerdo, basta aumentar para 500, para 1, até para 2. Essas foram as configurações iniciais para que a gente ponha o nosso módulo para funcionar. Dentro do nosso VODLOOP, que é o loop infinito, está o nosso programa que vai ficar aí neste loop. Aqui, basicamente, eu pego o valor de 0 a 1023 e jogo para a variável valor analógico esquerdo x e valor analógico esquerdo y através da função analógico read. E aqui eu informei os pinos, que seriam um A0, e o A alguma coisa que eu não lembro mais. Esses dois valores são os valores que vão decidir se nosso robô vai para frente, para trás, para um lado e para o outro. É o analógico do lado esquerdo, aquele que você vira o robô que você viu no vídeo anterior. Aqui eu criei um condicionamento bem simples e eu gosto de usar sempre o if, eu gosto de deixar a programação de uma forma mais escrita, de uma forma mais simples possível, sem algumas funções ou comandos complexos, para que todo mundo consiga entender. basicamente eu disse que se eu pegar o analógico esquerdo no eixo x e o valor dele for abaixo que 471, eu digo que dados transmitidos ponto direção robô vai ser igual a 2. Ué, Mario, mas o que é isso daqui? Dados transmitidos ponto direção robô. Aqui eu estou fazendo referência dentro da minha estrutura à minha variável direção robô. Dados transmitidos é a variável da minha estrutura. Direção robô é a variável que está dentro da minha estrutura. e aqui eu faço referência a ela. Então dessa forma eu coloco o valor 2 dentro desta variável aqui que eu declarei dentro da estrutura direção robô. É assim que você consegue referenciá-la no seu programa colocando dados transmitidos ponto direção robô. E percebam que essa variável chamada direção robô que no nosso programa varia de 0 a 3 define se o robô vira, vai para frente ou para trás. Então basicamente eu peguei o analógico vi que o meio dele era ou vi que no meio ele mais ou menos ficava em 511, 512. E se eu botasse o analógico para trás o valor dele caía para menos de 471 e eu disse que direção robô vale 2. Se eu colocasse o analógico para frente o valor seria maior que 490 e direção robô seria igual a 3. Se eu virasse o analógico para a direita o valor seria menor que 482 direção robô vai para 0. E se eu virasse ele para a esquerda o valor recebido no meu pin analógico seria maior que 562 e eu mandei direção robô para 1. Dessa forma lá no Arduino do robô eu consigo mandar o robô para frente para um lado para o outro baseado no valor de direção robô. Entenderam a estratégia? Aqui eu disse que o valor do analógico R2 vai ser igual a leitura analógica do pino analógico R2. Então aqui nós temos um valor de 0 a 1023 que vem direto do R2 do botão R2 do controle que é responsável por acelerar o robô. Eu disse que dados transmitidos ponto valor convertido analógico R2 que é uma variável que está dentro da nossa estrutura e eu estou referenciando ela aqui vai ser igual a um map utilizando a função vocês sabem que a função map a gente utiliza para escalonar valores. Eu disse então que nós queremos que o valor analógico que varia de 13 a 1023 basicamente seja escalonado para um valor proporcional de 0 a 255. Mas por que não 0, Marlon? porque ele galera começou no 3 a leitura por algum motivo alguma questão da fabricação do potenciômetro e tal. Basicamente você cria uma programação só para ler as entradas analógicas e ver o valor para que não dê problema no seu programa. É importante você colocar o mínimo e o máximo real que você está obtendo. Nesta função Stop Listing nós estamos mandando o nosso rádio parar de escutar parar de ouvir Listing no inglês. Então dessa forma ele começa a falar já que ele para de escutar ele tem que falar e daí nós mandamos ele falar falar o que? Utilizando a função Write nós colocamos aqui a variável dados transmitidos que novamente é como se fosse se ela contemplasse o valor de todas aquelas outras e informamos também o tamanho dela que seria tipo de dados TXRX que é a variável da nossa estrutura é como nós chamamos a nossa estrutura. Nós informamos esse E comercial na frente da variável dados transmitidos para acessar o endereço na qual os dados enviados para essa variável são armazenados dessa forma a função Write conforme eu já citei consegue transmitir os dados de todas essas variáveis aqui dentro da nossa estrutura. Nós aguardamos 5 milissegundos e falamos que o rádio agora tem que começar a ouvir ou seja ele está pronto para receber os dados. Aqui no comando While galera nós basicamente falamos que o nosso programa não vai rodar ou seja o While vai ficar em loop até o nosso programa receber o primeiro dado do robô. Isso serve para que a gente só coloque o nosso programa para funcionar depois que os rádios estiverem de certa forma conectados. Essa função Available retorna para a gente um valor verdadeiro quando o nosso rádio recebe a informação. Aqui nós utilizamos o ponto de exclamação para analisar fazer uma análise aqui dentro do While enquanto ela for diferente de disponível ou seja o inverso. Aqui nós utilizamos a função Read para receber os dados transmitidos pelo robô. Basicamente em vez de colocar dados transmitidos nós escrevemos dados recebidos que os dois tem a mesma função são utilizados para referenciar as variáveis dentro da estrutura porém eu dei nomes diferentes utilizando lá em cima o TideTef só para ficar mais compreensível na hora de ler que aqui nós estamos recebendo dados e aqui nós estamos transmitindo. Também temos que informar o tamanho dos dados que ele irá receber. Depois eu informo que se dados recebidos ponto sensor radiação gama for igual a RAI ou seja se o pino 22 que é o pino do botão do nosso robô estiver em estado high o pino 22 do nosso controle que está ligado um LED vai ligar se não se ele receber a informação do pino 22 do robô que estiver em estado low o nosso LED aqui também vai desligar. Então nós podemos classificar essa parte como recepção de informações e essa parte aqui como transmissão de informações. Vocês podem perceber que é bem simples de trabalhar utilizando as funções dessa biblioteca RF24. É claro que tem muita coisa para a gente implementar o programa eu já deixei bem comentadinho tudo tem comentários para você poder entender mas eu quero que você se esforce para entender tá bom? Essa daqui foi a programação do transmissor agora tem a do receptor que é basicamente a mesma coisa mudando somente como os dados são tratados de certa forma não vou explicar tudo que já foi explicado nós temos as mesmas variáveis dentro da estrutura e isso é importante estar na mesma ordem e conter a mesma quantidade de informações tem que ser dessa forma para que ao receber os dados o nosso programa consiga identificá-los e indexá-los nesse caso aqui nós declaramos o pino 4, 7, 8 e 9 como saída esses pinos são responsáveis por fazer o controle dos motores na comunicação com a Shield Monster então o pino 4 e o 7 por exemplo eu não lembro certo mas vai ser sempre assim de dois em dois o pino 4 e o 7 por exemplo definem se o motor do lado esquerdo vai para frente ou para trás o 8 e o 9 definem se o motor do lado direito vai para frente ou para trás e ligando e desligando esses pinos nós conseguimos controlar a direção para a qual o nosso robô está andando aqui nós definimos o pino radiação gama como uma entrada do tipo pull up pois eu não fiz nenhum pull up ou um pull down no hardware eu quis usar o próprio pull up interno do Arduino para facilitar a conexão só conectar o botão ali no ground e no pino 22 aqui nós podemos ver que ele está conectado no pino 22 lembrando galera que essa daqui é a programação que está no robô ele que vai transmitir a informação do sensor da radiação gama para ligar um led no nosso controle aqui nas configurações iniciais do NR24 é tudo a mesma coisa tirando que o endereço do tubo de escrita e do tubo de leitura são diferentes porque o tubo de escrita desses ou seja os dados que o nosso robô vai escrever para transmitir para o controle tem que ser recebidos no tubo de leitura para que ele possa ler e vice-versa então perceba que aqui nós temos o endereço 1 e aqui nós temos o endereço 0 aqui nós temos o endereço 1 e aqui o 0 que faz referência a este número aqui dentro do void loop nós falamos para o nosso rádio começar a ouvir utilizamos a função start listen para isso então agora ele está ouvindo as informações e se o nosso dado receber dado e também enquanto ele estiver recebendo dado repare que nós não temos o ponto de exclamação aqui o que ele faz ele lê esses dados e aloca dentro dessa variável chamado de dados transmitidos que é referente a nossa estrutura então ele vai receber os dados e organizar ó sensor radiação gama está falso ou true o valor convertido está com que valor de 0,255 direção robô é 0,1,2 ou 3 já organiza os dados na estrutura aqui nós somente informamos o e basicamente eu fiz o seguinte para controlar a velocidade de direção do nosso robô utilizei a função analog write no pino 5 da nossa monster shield ou seja no pino 5 nós vamos colocar um valor de 0 a 5 volts controlado por meio de PWM modulação por largura de pulso e dessa forma conseguimos controlar a velocidade por exemplo do motor esquerdo enquanto no pino 6 do motor direito como essas velocidades tem que ser iguais eu coloquei a mesma variável que é o valor convertido analógico R2 nesta condição if eu disse basicamente que se o valor recebido por esse analógico que é o R2 que controla a velocidade do motor for menor que 50 eu quero que meus motores fiquem desligados eu só quero que eles liguem a partir do momento que eu começo a acelerar se eu tiro o pé do acelerador é para desligar aqui eu digo que se a direção do robô for igual a 3 os dois motores vão girar no mesmo sentido ou seja eles vão para a frente se a direção do robô for igual a 2 eles vão rodar também no mesmo sentido só que dessa vez para o outro lado se a direção do robô for igual a 0 ele vai girar o motor em um sentido e o outro motor em outro sentido dessa forma o nosso robô vira e aqui também só que o inverso se a direção robô for igual a 1 para que o nosso robô transmita dados nós falamos para ele parar de escutar ou seja agora ele vai transmitir eu digo que o sensor radiação gama vai ser igual a leitura digital do pino 22 então se eu aperto o botão ou não sensor radiação gama vai ser igual a high ou low e ele vai escrever esses dados para que o nosso receptor receba então basicamente essa é a parte de transmissão de dados do robô e essa é a parte de recepção de dados do robô bom galera eu espero que vocês tenham entendido se vocês não entenderam alguma coisa deixem nos comentários que eu vou tentar responder vocês sabem que eu tento mesmo responder todos os comentários não consigo responder todos mas eu leio todos e outra tem muitos projetistas fora do comum que respondem aí para vocês então vocês podem interagir entre si também nós temos muita coisa para implementar nessa programação também temos muito a otimizar na programação e eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo com mais um projeto super louco valeu galera Música Música Música